Paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, galera. Mais um vídeo de dica aí do Tio Louco pra vocês. Lembra daquela época que, não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. E quem passou, lembra daquela época que você jogava pinball, fliperama, aquelas máquinas de bolinha mesmo? Eu joguei muito quando era adolescente. E hoje em dia, eu tô usando aqui o Lunchbox pra rodar um emulador chamado Futuri Pinball. E aí, eu vou mostrar pra vocês, fica a dica, vocês podem baixar de graça na internet. Tanto o Lunchbox, quanto o Futuri Pinball, quanto as mesas, né? Então eu vou rodar esse Star Wars Empire Edition, rodando aí no Futuri Pinball. E a nostalgia pura, tem várias máquinas clássicas, tem máquinas que são mais simples, outras mais complexas. Olha que legal. Eu vou rodar aqui pra vocês e dar a dica aí. Olha isso. Você pode olhar a parte da frente, né? Aqui eu vou botar a ficha, ó. E vou começar o jogo, ó. A bola lá. Ele tá com esse bug no áudio, não sei porquê, ó. Tá aí, ó. Muito maneiro. Ah, não. Olha que bosta. Eu joguei muito isso quando era adolescente. E você pode ver a mesa de vários ângulos, por exemplo. Esse bug do áudio aí é só nessa mesa, é chato. Ó, posso ver nesse ângulo aqui, ó. Mais baixo. Um ângulo mais de cima. Ou acompanhando a bola. Vou botar um ângulo acompanhando a bola. Olha que legal. O único problema dessa mesa é que tá dando esse bug de áudio aí, que tá muito chato. Olha que legal. Botar um ângulo mais distante da bola. Deixa eu trocar de mesa aqui pra vocês verem aqui. E é muito legal você ter essas máquinas de pinball, né? Que é nostálgica. Nossa, como eu joguei isso quando era adolescente. Era muito, muito legal. Eu vi no YouTube, o cara fez uma máquina física, eletrônica dessa. Tipo, a mesa é uma grande tela. E ele roda várias mesas naquela mesa física. É muito louco, muito louco. Aqui, ó, do Alien. Pinball Legacy. Olha que legal. Colocar a ficha aqui. Só demonstrar rapidinho. Depois tem uma outra coisa que eu quero mostrar de pinball. Que é fantástico. Olha, ó. Ah, não. Já comecei mal, hein? Comecei mal. Eu gosto acompanhando a bola. Eu acho bem legal. Às vezes fica muito rápido, né? Porque a bola movimenta muito rápido. Mas é bem interessante. Você vê de pertinho a mesa. Os detalhes dela. E como é bem feito. E não é pesado. Roda praticamente qualquer máquina. Não é nada pesado aí o emulador Futuri Pinball. Fica uma dica aí pra vocês se divertirem. Eu tenho jogado muitos emuladores de várias plataformas. E como vocês podem ver, até de pinball eu tenho jogado. Quando eu falo que gamer de verdade joga de tudo. O pessoal não tem nem ideia, né? Da quantidade de variedade de coisas que você pode jogar hoje em dia. Por isso que eu gosto muito do PC como plataforma gamer. A minha preferência é PC. Mas eu tenho console e também jogo. Mas é porque no PC você tem toda essa variedade de coisas que eu acho muito legal. Muito legal mesmo. E falando nisso, deixa eu mostrar um jogo aqui, ó. Que é muito bom. Esse aqui não é de graça não, tá? Mas não tá caro. Vocês podem, devem ter na Steam. É o da Microsoft Studios. O Pinball FX. Eu joguei muito pinball. Não só físico em arcades, né? Em fliperamas eu joguei as máquinas físicas. Mas depois no Commodore Amiga eu joguei Pinball Fantasy, Pinball Dreams. Foram as primeiras máquinas assim que eram muito maneiras. Muito maneiras mesmo. Olha só a quantidade de máquina que tem esse aqui. Inclusive Fallout, Doom, Skyrim, Alien. Alien vs Predador. Você tem vários de Star Wars. Esse de Star Wars são muito bem feitos. Mas eu vou rodar Skyrim aqui. Só pra vocês verem um pouquinho de como é legal e como é bem feita essas máquinas, tá? Já que eu tô fazendo um vídeo dando dica de Pinball virtual, né? Eu não poderia deixar de mostrar o Pinball FX2. Que tá realmente fantástico. Fantástico mesmo. Tá carregando a máquina aqui. E Skyrim, vocês sabem que é um jogo que eu amo, né? Olha que legal. O dragão. Olha isso. Muito bem feito. Olha que bem feita a máquina, gente. É fantástico, né? Aquele Pinball... É... Futuro e Pinball é muito bem feito também. Mas esse aqui tá... Tá demais. Opa. Deixa eu dar um resumo aqui. Começar o jogo, vai. Vão embora. Você viu o dragão atirando? Pô, já comecei mal. Vou ganhar de bônus aí. Olha que bem feito. Dragão passando aí. Muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Deve ter como mudar o ângulo aqui também, mas... Eu não tentei ainda. Deixa eu tentar aqui. Não. Não é assim. Muito legal. Trocar a máquina aqui pra vocês verem. Tá? Botar uma outra máquina aqui. Pegar uma de Star Wars. Tem umas que são muito legais. Muito legais mesmo. Pegar o Master of the Force. Que é muito bem... Essas máquinas de Star Wars São todas fantásticas. Pra mim, esse Pinball FX2 É o melhor Jogo De fliperama virtual Que eu já vi. O Futuro e Pinball, como eu disse, é muito bom, mas... Eu não sei nem o preço que tá na Steam, mas... Tá caro não. É só pesquisar lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá carregando aqui. Aí, ó. Sou fã do Yoda. Olha isso. Que legal. Representando o lado branco e o lado negro da Força Imperador do outro lado. O Holocubo, né? Do Jedi. E ali o triângulo que é o... Dos... A pirâmide que são do Sith. Muito legal, né? Opa! Vamos começar. E a música de Guerra nas Estrelas, né? Muito legal. Nossa, agora... Nossa, a bola tá pulando lá. Travou. Ah, muda, muda o ângulo assim, ó. Tem um controle aqui. Um botão que muda o ângulo da... Vou dar tilt aqui na mesa. Tô balançando aqui pra ver se dá tilt. Porque a bola travou ali. Bola não sai. Saiu. Ah, deu tilt, né? Também. E as animaçõezinhas ali... Muito legal. Agora tá acompanhando mais... A bola. O ângulo aqui. Mais de cima. Mais acompanhando a bola. É a mesma coisa. Tem também. Era um botão aqui do controle que você muda. E fica a dica aí, galera. Um vídeo rapidinho Pra dar a dica dos fliperamas Pinball. Eu me divirto com isso. Eu acho muito legal. Pra mim é nostalgia pura. E eu espero que vocês se divirtam também. Principalmente com o Futuri Pinball. Que tem várias mesas. E ele é de graça. Baixa da internet. Dá pesquisada no Google. Fica a dica pra vocês aí. Quero agradecer vocês terem visto esse vídeo. Espero que vocês se divirtam com essa dica. Valeu mesmo. Beijo junto a todos. Que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo. Fui!